E salve meus queridos amigos que acompanham esse humilde canal, hoje estaremos dando continuidade a nossa jogatina aí de Resident Evil 2 Remake, ainda estamos na parte da delegacia e brevemente estaremos aí tendo mais problemas aí, como a aparição aí do Mr. X, dos links aí que já deve aparecer daqui a pouco, e lembrando que ficou faltando a gente fazer alguns puzzles aí para habilitar mais passagem aqui nessa parte da delegacia, bom eu tenho um item chave aqui que eu não usei, esse livro vermelho, eu acredito que tenha que colocar ele na mão de uma estátua aí, entendeu, colocamos já quantas medalhas, duas já, já é alguma coisa, então agora a gente vai em busca da terceira medalha que provavelmente vai liberar uma passagem ali embaixo dessa estátua aí, entendeu, então vamos seguir por aqui, eu lembro que era por aqui que ficava, essa estátua onde a gente tem que botar esse livro aí, na mão da estátua, só não sei que item eu vou ganhar com isso, mas a gente vai ter que dar um jumbi aí de cara, espero que esse daqui esteja morto em definitivo, então vamos matar aquele ali, para não ter trabalho depois, será que ele morreu em definitivo, esse que agora morreu, é bom limpar a área aí, daqui a pouco podem aparecer novos tipos de monstros aí, aqui eu já peguei um cartão né, a gente pode se deparar com novos tipos de monstros aí, tem maiores problemas mais tarde, bom acho que é aqui que eu uso esse livro, aí, aí mesmo agora eu tenho que colocar de volta na mão dela, ah, pelo jeito eu vou ganhar essa joia aí, mas onde eu vou usar essa joia cara Esse jogo apesar de ser um remake do 2 original, do ano de 1998, ele tem muita diferença cara, aí dá para examinar, tem muita diferença, aí a pessoa fica meio que perdido sabe, não dá para se basear naquela versão do Playstation 1 Vamos ver se por acaso eu já vim já, ah, aquela parte que está pegando fogo, daqui a pouco eu vou ter que apagar aquele fogo ali cara Eu ouvi de alguns amigos aí que fazem live aí, que após eu apagar aquele fogo ali, que o Mr. X vai dar o ar da graça, vai aparecer no jogo aí Então o que que a gente vai fazendo, vai limpando a área, matando esses zumbis aí que estão pelo caminho aí, para não ter problema na hora de ficar fugindo do Mr. X Que ele é invencível cara, não dá para matar ele mesmo agora, faz parte da história do jogo Vou guardar alguns itens Essa joia provavelmente não será usada agora, entendeu Mais o que, essa faca eu deixo Essa chave eu vou guardar, esses itens que estão assim cara, dificilmente eu vou usar, voltar a usá-los Vamos vasculhar aí outras partes que a gente não foi aí, que ainda não destrancou Olha essa porta aqui, eu acho que eu não destranquei ela ainda, não destranquei Estou fazendo confusão com outra, outro caminho Essa delegacia parece que ficou maior cara, se marcar a pessoa se perde mesmo Eu espero que esses zumbis estejam mortos em definitivo, eles vão me trazer o problema mais tarde Bom, e aqui esse puzzle aqui, nós fizemos, fizemos na última game play Essa porta não abre por aqui, só por lá, nós vamos subir aqui em cima, ver se ficou faltando algo aqui em cima Não dá para pegar aquela erva Nossa, cara, me ri, acho que vai ter um link aqui em Acho que vou confrontar um link aqui nessa parte cara Olha, eu tenho que botar a C4 aí Eu acreditava até que já tinha botado essa bomba C4 ali já Está estranho, para mim eu já tinha colocado ela ali Deve não salvei o jogo, foi isso que aconteceu então, só pode Onde a munição está muito legal Também era aqui que tinha brilhado algum item ali Nenhum zombie, parece que aqui eu já limpei a área A última vez que eu joguei esse jogo foi o que? Acho que foi sexto ou sábado Que eu fiz a game play, então tem que ficar Ficar inteirado aí, é que eu não sei mais o que aconteceu depois disso Depois eu fiquei um tempo sem jogar aí Aí a mente fica um pouco distante do jogo, sabe? Aquela interação Então agora a gente vai ter que ir se reajustando de novo Ih, rapaz, eu lembro que aqui vinha um link, hein? Olha ela ali no teto lá, ó Eu lembro, cara, que no final da nossa game play eu não Prossegui por causa daquele link ali, cara Deixa eu ver que munição eu tenho Pô, bom se eu pudesse trocar, cara Eu acho que o ácido é mais, é mais eficiente contra ele O que é isso? Ele vai me atacar agora, hein? Ó, vou trazer ele para cá para o canto Vou trazer ele para cá e vou matar ele aqui no canto Ele não me viu não, viu? Viu? Rapaz, mas é muito ligeiro Ele não me atingiu porque eu não quis Será que ele vai morrer? Morreu, maravilha, caramba Esse bicho é até mebroso, cara, assustador, ó Como é que ele é punk, cara Sinistro Eu pensei que ele ia dar problema Ó, uma bateria aí, um item chave aí Tem um memorando Esses livrinhos aí parece não Mas vai acabar tendo que ler alguns aí, ó Para não ficar preso Um spray Uma pólvora Esse daí tem que coletar bastante Porque a munição aqui parece que fica escassa Nisso não está igual o Resident Evil 2 original A munição não acabava rápido assim, não Esse computador aqui eu lembro que era um pendrive que eu usava aqui, cara Não essa bateria Eu usava, acho que era um pendrive aqui para abrir esse painel aqui Para abrir aquela porta ali Quer dizer, não é agora Não é agora Não é agora, então não adianta Eu pego não essa, essa é a Cara, meu inventário está muito pequeno Vou dar uma melhorada nesse inventário aí Pegar mais uma mochila Uma chave que eu não tenho Poeslo? Será? Não, não, não é poeslo E aqui é uma erva ou não? E voltamos naquela mesma parte Esse daqui depois eu tenho que pegar algo, cara Para botar aqui Para fazer um peso Para esse daí descer, esse macaquinho descer Para mover aquela Aquelas peças ali O jeito é continuar vasculhando Tem muito caminho aí que eu acredito que eu não fui ainda Colocar algumas coisas aqui no inventário, né? Para não atrapalhar a gente Vamos lá Vou deixar você, vou deixar você Não, vou fazer uma combinação de aqui, sabe? Fazer umas munições aqui Tem pólvora E eu tenho o plástico Plástico de bomba ali, cara Agora que eu fui ver Aqui, o plástico de bomba não O detonador mesmo Nem sabia que eu tinha ele Então eu posso dar uma evoluída aí na... Opa, munição boa, cara Maravilha Maravilha Mas o que? Então tem que combinar esse Com esse, né? Olha aí, era isso mesmo Detonador Maravilha, cara Vou até dar um save aqui no jogo aqui, ó Provavelmente Provavelmente vai vir algo novo no jogo aí Vai acontecer novos eventos aí Se não me engano é lá para cima mesmo daqui, ó Aqui eu estranquei Mas não é aqui não, de novo eu me enganei Lá em cima Lá em cima Por aqui, será que sai lá também? Mais, mais ligeiro Lá em cima Acho que essa ali não, não tem a chave dali Vem voltar a vida não, acho que eu tenho um som aí De chuva Não é esse caminho aqui Peguei essa iapa aí Olha o Link ainda morto Parece que está mais vivo do que ele Ah, ele se mexendo, a pata dele se mexendo Vixe, o mesmo morto ainda assusta ainda Vou botar cangaço nos outros ainda Será que ela é para cima, cara? Eu tenho que usar esse detonador aqui agora Não, acho que é para cá mesmo, cara Está fazendo confusão Se não for aqui é uma parte igual, cara Não é possível Pô, não é aqui, cara Também Como será isso? Eu lembro que era para cá Será que é descendo uma dessas escadas? Subindo um pouco? Vamos ver se não é aqui para cima então, né? É, está com cara de ser aqui mesmo Acho que é aqui mesmo, hein? Ou não? É aqui mesmo Os caminhos são muito parecidos, cara Eu lembro que aqui eu peguei também uma mochila maior Ah, e vou usar o plástico-bomba aqui, ó Aí Ele já foi detonado, velho Vou ficar daqui para não pegar estilhaço em mim Que? Eu escutei isso Ó Caraca, olha um zumbi suspenso ali, cara Vou ficar aqui, cara No ar O negócio é sério, mano Vou até no lugar, ó Caraca, aquele zumbi vai querer me atacar no final Mas o som que eu escutei Foi de um link, cara Não foi um som de zumbi, não Ó Vamos lá Ai, como estou falando Sabia que tinha algo errado Morreu, né? Acho que morreu Eu jogo esse jogo com uma apreensão, cara De dormir no ponto, não E aí, uma estátua, ó Puzzle Já vi que é Puzzle valendo O quê? De novo, o som de... 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 De bicho, cara Quebra-cabeça, hein É a estátua de uma mulher Então, vamos... Ler aquele... Aquela anotaçãozinha A mulher é o seguinte A mulher é... Mulher... Olha aqui, no... No cursor do mouse É o símbolo de uma mulher Uma flecha E uma cobra É o que parece ali Mulher Aqui é o quê? Flecha, né? Que eu falei aí, flecha Apesar que o desenho está meio apagado Mas tudo bem Aqui, ó Acho que é uma cobra aqui Ah Aí foi Conseguimos então assim O último medalhão que faltava E agora com certeza eu vou ser atacado Com certeza eu vou ser atacado por um link aqui É eu ou ele? Carrega logo, carrega Carrega logo, carrega Fazer outra vez? Esqueci bicho Ah, mas o bicho é sinistro Parece que tem outro em Tão barulho Bom, vamos botar aquele item lá É mesmo? Vou colocar aquele item lá Para a gente prosseguir na nossa jogatina Apesar que está cheio de puzzle para fazer aqui nessa delegacia Nem sei como é que vai ficar esse negócio Eu creio que estou deixando munição para trás Até arma Até, sabe? Eu ainda estou muito Muito novinho Muito fresquinho nesse jogo ainda Eu lembro que era aqui, cara Olha lá Isso mesmo Assim que eu vejo os Broly fazer Encontre uma saída Então é por essa saída que a gente tem que prosseguir Vou até salvar o jogo Que provavelmente algo novo vai acontecer daqui para frente Guardar essa árvore É só isso? É só isso? Vamos seguir agora E o Marvin? Tinha esquecido do Marvin Será que o Marvin já passou para outro mundo já? Um cara né? Está mais pálido ele Eu não posso deixar você aqui Clare Por favor Vá Faz isso para mim Ok Ok Marva Obrigada Ok Marva Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Cara Eu não sei Esse negócio aqui Parece que é algo para girar ali Vamos lá Vamos lá Dá para combinar isso daqui Não dá Vamos lá Isso aí Deixa eu ver se eu tenho mais Algo aqui para fazer Fazer Munição Não tem Infelizmente não tem Então vou guardar isso daqui para depois É isso mesmo É isso mesmo Essa chave aqui eu vou tirar Provavelmente só usa ali dentro mesmo né Ando na delegacia Tem mais algum item que estou aqui de bobeira? Não né? Então vamos dar um save aqui A gente não sabe que nos aguarda daqui para frente Parece um elevador É isso mesmo É só esse caminho aqui mesmo Nenhum item Caramba aqui é bem escuro hein Ué Parece que ali dá para botar uma chave alguma coisa ali O que é isso no chão? Tem uma granada cara Será que é item de contra ataque? Vamos ler Olha Granada de mão que dispersa fragmentos de metal letais e destrói tudo ao redor Ao detonar Não, ela é uma arma mesmo Não, é uma arma de contra ataque pelo jeito É uma arma de contra ataque Então vamos lá Vim da escada né Vim da escada Vim da escada Aqui não tem caminho Tem aquele baú fechado ali Tem aquele baú fechado ali que eu abri só depois Tem esse caminho aqui Ué Por que não quer abrir? Vai dizer que é uma das chaves que eu tenho que está dentro do baú Não é possível cara Ela está com cara de ser isso mesmo Voltar lá pelo jeito eu deixei no baú cara Não Não Bom, não é isso Eu vim de lá Cara, eu estou ficando perdidinho aqui Bom, vim daqui Tem um caminho a mais aqui Além daquele ali para baixo Ó, tem esse caminho aqui ó Eu não tinha reparado Ih rapá Olá Olá Será que é um novo tipo de monstro aí? Não, não Essa parte aqui eu estou lembrado A Cheryl vai aparecer aí agora Aquela garotinha Cheryl A que fica infectada com o vírus Tem que salvar ela com a vacina Agora eu me lembrei Parece que ela vai aparecer daqui a pouco Eu não vou encontrar você Nadia, ela me ama Olá? Ei! Tudo bem Eu não vou te hurtar, eu prometo Você precisa de ajuda? Aqui, eu vou pegar a mão Por que está atrás de mim? Por que está atrás de mim? Por que não acredito? Caraca, aquele... aquele cara, não é? Aquele cara que é tipo um projeto do Dyrus também Provavelmente eu vou enfrentar ele Só com essas armas que eu tenho Complica né? Caraca Caraca, esse gel É um azul pintão né? Ácido! Não adianta que o ácido vai causar muito dano nele não Olha! Olha! Está apertando sim cara! Ih rapaz, ele está correndo aí! Caraca Pega logo a munição Pega logo a munição E até essa... Essa erva aqui que eu vou precisar Afacaram! Afacaram o crânio! Não sei batido! Parece que ele esmaga o meu crânio O filha também me demora muito At illnesses Será que morreu? Espero que sim né? Esse cara sofreu várias montanas owned hoje É! Assim que o primeiro round foi meu Rapaz, está muito insano esse boss aí Biblô E a Sharon ficou com medo. Você pode me ajudar a encontrar a minha mãe? Se sua mãe está aqui embaixo? Acho que sim. Espero que sim. Sim. Claro. Eu vou te ajudar. O que é dela? Ela está com medo? Não. Provavelmente tem que subir essa escada. Então o que eu vou fazer? Vou dar uma vasculhada aqui. Ver se não ficou mais itens de sobrevivência aqui. Até munição até. Ficou aquele brutamonte na minha frente. Ficou aquele brutamonte na minha frente. Não tinha como pensar em pegar item naquela hora. A erva. Eu só queria encontrar uma mochila para aumentar meu inventário. Isso sim cara. Acho que só peguei uma até agora. Eu sei que nesse jogo tem várias mochilas para fazer upgrade no inventário do personagem. Aqui o que que tem? Mais uma granada. Tá bom. Item de contra ataque provavelmente. Ah outra coisa. Ele levou minha faca em cima. Eu cravei a faca nele e ficou nele a faca cara. Ou ela aqui. Ela aqui ó. Caiu na hora que ele despencou daqui de cima. Caraca. Foi só falar na faca. Mas nenhuma muniçãozinha. É pelo jeito nenhuma cara. Agora é só prosseguir mesmo. Aquele caminho que a Sharon liberou ali. Não vou te seguir agora não. Mas tem algo bom aqui. Ó. Pronto. É. Não vai mudar. Você conseguiu. É. O baú é isso mesmo? O baú é isso mesmo? É. Aí mochila. Tanto eu reclamar aí. Aumentei meu inventário. Não aumentei grande coisa. Mas porra. Já ajuda muito cara. É o save ali. É o save. É o save. Aproveitar pra fazer umas munições aqui né. Tô precisando. Ó eu só tenho isso de pólvora. Jurava que tinha mais. Combinar. Isso? Isso aí garoto. É, deixei essa arma já equipada aí A faca eu vou guardar, cara Item de contra-ataque eu vou usar essa bomba aí daqui pra frente, sabe Vou guardar isso daqui também E o exácido? Como é que tá meu exácido? Tem três projetos, eu vou cargar eles Eles matam uns link mais rápido Eu acredito que venha link daqui pra frente Ou até mesmo cachorro, né Eu lembro que na parte que essa garotinha aparece no jogo Pelo menos no original aparecia um cães também pra me atacar Bom, viemos de lá, vamos seguir por aqui É o estacionamento, será? É o estacionamento Parece tanto ter jogado Resident Evil 2 comum na vida Até aqui nessa versão eu já sei o que é o estacionamento Ali tá trancado Espero que não tenha problema deixar a Sharon sozinha Vou escolher pra cá, ver se não tem nada Não Aqui nesse terminal? Não tem o... parece que é um cartão Não tem cartão E aí, rapaz, esse cara aí é o... acho que é o chefe Irons, né? Não é isso o nome dele? Esse cara aí não é boa bicha não, mano Aí Dito e feito Tem que esse personagem ficar parecido com... da versão original Ok, então Você vai pegar ela agora ou ela vai morrer Ah, eu não posso ir aqui no deal com ele O que é isso tudo? A criança é perigosa por suas estacionas Sherry, vem aqui O que você vai fazer com ela? Nada de seu negócio Você ouviu que eu prometi que meu irmão é o estacionamento e eu vou... Sherry, vamos lá O que é isso? O que é o nome do que você vai fazer com ela? O que é o nome do que você vai fazer? O que é o nome do que você vai fazer com ela? Clare Sherry, você vem comigo agora ou fala adiós a Clare? Ok, ok, eu vou embora Você melhor me levar para minha mãe Absolutamente Não me lembre, ele é uma droga Caraca, mano! Bocou até sangue na boca da folha da preta! Caraca, esse cara tá mais... mais pilantra do que no jogo normal! Caraca! Acho que é o primeiro personagem a me fazer passar raiva nesse jogo aí, esse cara aí! Nojento, né? Eu não tenho o cartão daqui, provavelmente está com ele e a gente vai ter que arrancar dele, alguma coisa assim. Que agora abre, não abre! Ih, palink de novo! Que encrenca! Caraca! No inventário, eu tenho três... Três munições de... Ah, ele já viu, já que eu estou na área! Caraca, ele está armando um contra-ataque contra mim aí! Como é que pode bicho desaparecer assim do nada, cara? Combinar logo essas ervas aqui, né? Ele deve estar aqui do nada! Aí, paguei! Deve ter um morrido! Morre de graça! Isso! Ó, tem outro em! Ó! Caraca! Ele não morreu, cara! Fiz eu gastar munição! Caraca! Cheio de cães mortos aí no chão aí, cara! Caraca! Fizeram uma festa aqui ó... A farra! Me deixou com uma munição só, né? Espero que eu seja recompensado por isso! Aí, que nada Vim aqui só pra perder a munição mesmo Eu tô escutando sonhos Não, mas eu ia ter que passar por aqui mesmo Eu ia ter que passar por esse caminho Ia ter jeito Aqui provavelmente não abre, né? Aqui tem que ter aqueles itens que giram Eu não peguei nenhum ainda Já sei, a parte do necrotédico Provavelmente um zumbi que vai me dar o item que eu preciso Que seria o cartão, né? Tem um no chão aqui Caraca, ele não morreu, mano Esse zumbi com certeza vai levantar Nada Eu acho que esse daí Quando eu pegar, acho que ele vai me atacar E uma chave Nossa, que perfeito, cara Sabia Pelo menos ali não vai atacar A ver se não tem outro atrás de mim Não tem ele Não tem ele Mas eu acho que sim Nada Ele me deu o que? Olha a chave Essa chave aí Ih, rapaz, tá vivo Fica aí aí essa chave provavelmente tem caminhos lá dentro da delegacia que eu não abri ainda essa chave aí e não quietinho aí filho também lá baratas 300 de grego e arpar o som escutando barulho em o suspense o que houve? algo está acontecendo e esse zumbi aí não? eu vou até meter o pé cara, sabe? sair fora daqui que doideira cara bom aqui eu já matei os link daqui de dentro esses cães já estavam mortos e eles mataram e fizeram esse favor agora com essa chave aí eu tenho que caçar a porta aí que não foi aberta sem contar o caminho que eu não fui ainda ah não brinca cara eu estava aí rapaz pô como é que eu não te vi esse morre em caraca só foi demais cara pô tinha matado já dois ali dentro agora mais um aqui fora deve aparecer até mais ah no teto parece que é um ali ou não 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 oh zumbi aí cai e aí Agora tá minha mole pra caraca! Faca, faca, faca! Eu tô sem faca! Boa, Clema! Muito mole, cara! De novo, cara! Caraca! Que ódio! Boa! Ó o tiro passando por dentro da cabeça dela! Olha isso, cara! Porra, perturbou, mano! Demais, hein! Esse daí não tá morto, não! Olha lá, ela não morreu, cara! Ele é chato! Esquivando tiro! Difícil! Nossa, eu tomei trollagem aqui, cara! Trollado pra caraca nessa parte do jogo! É! Aí! Primeira porta aqui! Tô te estranho com essa chave! Tô te estranho com essa chave! O bolo de filme! É um item chave! Lá fala! E aqui deveria vir munição, né? Pra me salvar um pouco! E isso, garoto! E porra dessa, porra, só um... Muniçãozinha de bazuca, né não! Tá bom! É isso que eu passei com esses caras aí, ó! Vamos dar uma retornada! Então vou com a bazuca na mão! Não! Eu tava retornando e vim pra direita, não foi? Aí entrei aqui nessa porta! E peguei aquele corredor! Então vamos ver pra cá! Pra cá pode ter caminho também! Trancado! Pelo jeito não é agora! Tem mais caminho lá pra trás, pô! E tem chave! O que que eu tenho? Só aquela chavinha mesmo ali! Vem dali, né? Vamos ver pra cá! Deve ser onde aquele cara veio, ó! E a Clé já tá dando o pallet que pode ser por aqui! Aí! Olha o símbolo na parede, no porto! Aqui mesmo! Boa! Isso daqui é pra combinar! Com certeza na... Essa arma aqui! Apesar que ela muda alguma coisa! Não! Espero, né? Espero, né? Provavelmente foi esse elevador aí, né? Que eu... Que eu abri, né? Aqui tem um item! Pode deixar isso passar nada! O chefe de polícia! O elevador! O escritório do chefe! Vai então! Deixa eu ver o que que tem aqui! Não exame nem isso daqui ainda! Olha aqui a munição! Não! Não! Uma chave! Um número! 7439! Então vamos combinar isso daqui! Pra abrir espaço! Ganhei munição para submetralhador! Munição pra caramba! Eu quero pegar essa erva rica! Comular item de sobrevivência! Para qual lugar? Chique, né? Qual lugar? Chique, né? Mais quem? Mais quem? Você eu guardo? Guardo! Não vou usar isso agora! Que eu sei! Mais o que? Essa chave eu vou guardar também! É, tá bom assim! Não sei vizinho aqui agora! Que a gente não sabe quem nos aguarda! Aqui pra frente! Aqui pra frente! Aqui pra frente! O que é que nós temos? Opa! Aí tem coisa! Ó! Mais uma chave! Formato de coraçãozinho! E houve portas aí que pediu ela! Eu lembro! Cara! Pelo jeito vai ter muito caminho aí! Que eu vou ter que tirar um tempo! Pra ficar só vasculhando! Entendeu? Porque se não corre o risco de eu ir embora! Prosseguindo o jogo! É! Faltando arma aí! Munição! Como eu tô pouco familiarizado nesse jogo! Vou ter que fazer isso cedo ou tarde! Acho que é bom! Bom! Munição! Ah! Dá pra carregar esse pente ainda aí! Viu que tá salvo mesmo! Não tá nada não! Tá! Hum! O bonequinho maneiro! Vamos primeiro por baixo! Ó! Já tá aberto! Zumbi! Caraca! Eu não trouxe uma madeira pra colocar naquela parede! Ele vai pular capa dentro! Deixa eu ver se tem outro! Pelo menos ali não tem outro! Porta trancada! De estancada! Ah! Não acredito! Aquela parte que o link pula quando eu vou embora! Ele que vai pular aqui cara! E só sai batido! Será que ele sai cara! Acho que até já saiu! Pior que tem um zumbi aqui pra trás né cara! Deixa eu ver! Não sei se isso vai dar certo não! Eu acho que aqui também tem alguma coisa! Caraca! Bicho infernal cara! Ih rapaz! Acho que eu vou ter que matar ele mesmo! Vou ter que pular ali pro outro lado! Parece que tem algum item ali pra ele pegar! D! Morde velho! Porra! Não morreu cara! Caraca mano! Olha o outro Jardim já! Essa foi de mar mano! Eu sabia que ele invadia aquilo! E o Link não morreu! Não! Eu ia ser crente em dobro agora que eu vou ter! Caraca mano! Mas fui deixar spray lá atrás aí! Precisando agora! E o Link não morreu não hein! Morreu? Ah ele não morreu cara! E agora? Tem que tu me conta! Você ta vivo ainda cara? Espero que ele tenha o outro! Pô! Me assustei até com o reflexo dela ali no espelho! Haha! Esse jogo ta causando cangaço danado! Esse zumbi vai levantar! Relatório de confisco! Bonito né! Vim aqui só pra isso mesmo! Perdi mais do que eu ganhei! Perdi minhas duas munição de bazuca ali pra nada! Mas tudo bem! Ah não acredito! Eu não vi ele cara! Morri! Caraca! Quase que eu morro! Sangue na alma cara! Dungeon? Não vi ele cara! Bora tryon, bora! Caraca! Caraca! Da onde você tá saindo esses zumbis cara? Pelo amor de deus! Eles são chatos! Caraca! Caraca! Ainda bem que eu estou perto de um baú aqui, para dar um save aqui, mano. Caraca! Tem até um spray, cara, fica bonito. Calma, eu tenho... tem pólvora, né? Opa, aí tem chave, já esquecendo. Aqui, esse item. Não! A joia ainda. Provavelmente aqui, porque eu uso ele, é ali mesmo. Aí ganha um distintivo da Starz. E o que esse distintivo faz? Vamos gerar ele. Ah, ele vira uma chave USB. Chaves USB, a gente procurou... A gente costuma usar onde? Computadores, né? Agora, eis a questão. Como é que eu vou estar lá na delegacia agora, para usar isso? Como fazer isso? Volo de filme eu tenho. Cheio de itens chave, cara. Tô cheio. Bom, vou deixar essa pólvora aqui. Ela só está ocupando espaço. E essa munição aqui de projeto de fogo, eu vou levar comigo. E é isso? É isso, é isso. Vamos prosseguir agora. Bom, só fui para baixo, não é isso? Então agora a gente vai por cima. E ainda tem uma passagem ali, né? Ah, não abre. Pelo menos agora eu não abre. É isso daqui é a bom ter sempre, né? Item de contra-ataque. E aqui eu vi o encontro. Oh, maravilha. Nem estava querendo isso, né? Mas vou ter que guardar, cara. Ficando cheio de itens. Tem que guardar alguma coisa. Não vou ter problema aí para frente aí. Para pegar item. Não, você fica e você. Já tu fica aí. O distintivo fica também. Se der ruim alguma coisa eu volto aqui de novo. O importante é manter-se vivo. Duas portas. Aqui eu lembro que eu já vi pessoas entrar aqui e enfrentar zombies aqui. Ih, opa, o que que eu encontrei? Mais um item chave, uma engrenagem. Tem zong aí. Tem zong aí. Tem saber da onde vai vir. Não vai ter só um, né? Cuidado para levar contra-ataque nas costas aí. Olha, olha o Dibri. Dibrando, viu? Aí nisso o outro já levanta. Vai logo, filho. Vai logo, filho. Essa bomba não faz nada. A faca era muito melhor, cara. Acho que morreu ali. Acho que morreu ali. Não morreu. Caraca. Essa foi de mar, mano. O que que eu peguei? Pô, eu estava precisando disso, cara. Emissão de bazuca. Maravilha. Trancado. Opa, eu tenho. Olha o lugar, ó. Caraca. Os manequins me dão um cangaço até. O que é isso? Componente eletrônico na caixa. Vamos examinar isso, cara. Opa, eu tenho. Olha o lugar, ó. Caraca. Olha o que eu ganhei, mano. Eu acho que eu lembro de onde é isso daí, cara. Isso daí, eu acho que nego usa. Lá onde está aquele... Com umas grade. Entendeu? Acho que é ali que isso daí é o... Não acredito, cara. Não era eu. Pô. Cara chato, cara. Vou tirar pra burro já. Droga. Nossa, aí que tá no fine ainda. Pô, esses zombies aí tão bugados, cara. Inventário não teve espaço pra ele pegar... A faca. Caraca, onde eu saia? Lá na delegacia, maravilha. Mas primeiro... Vou aqui botar umas paradas na caixa. Que eu não vou usar. Entendeu? Ó, isso eu não vou usar agora. Agora esse componente aqui, eu acho que eu uso agora, hein. Vê, eu acho que é pra cá esse negócio. Que isso daí, eu deixando item pra trás. Uma pólvora. Ué, cadê? O componente eletrônico não era aqui? Aqui, ó. Isso, né? Tá pedindo mais um componente, não posso ter som não. Tem que botar mais outro ali pra poder fazer puzzle. Então vamos atrás do outro. Parece que é dois componentes eletrônicos que precisa ali. Ou três, né? Vou guardar você, que eu não vou usar você agora. E dar um save aqui. Pronto. Cadê a parte que me leva de volta da delegacia? Olha aí, ó. É aquilo. Essa parte aqui é o seguinte, cara. Essa parte aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Essa parte aqui, se eu apagar aquele fogo agora ali, ó. O glorioso Mr. X vai aparecer. Ele vai levantar o helicóptero que tá tombado ali. Tem aquele helicóptero ali. Ele vai levantar aquele helicóptero que tá ali e vai começar a me perseguir sem precedentes, entendeu? Então o que é que eu vou fazer? Eu não vou ainda fazer esse puzzle aqui de fazer a água cair naquele fogaréu, não. Não vou mesmo, não. Vou dar uma investigada aí na delegacia. Não, caraca. Ela ia correndo pra cima da mulher. Eu vou investigar as portas que eu não fui ainda. Pra ver se não tem item pra trás. Antes de... De prosseguir pro Mr. X. E ver se tu morro. Estourei ou quem? Se estourei, morreu. Não quero voltar depois, não. Matar esses zombies aí que estão no caminho também, né? E depois que eu chamar o Mr. X, já era, cara. Depois que chamar ele, eu abraço. Existente, hein? Caraca, mano. Morre não? Estou levando minhas munição embora. Olha. Isso daqui faz a água cair, né? Isso. Eu espero que a água nem caia agora, cara. Não cai não. Hum. Se eu agora vim nesse hidrante aqui. É, tipo um hidrante. Se eu apertar, a água vai cair ali. E ele vai sair daquele fogo ali. Então eu não vou fazer isso agora. Vou pegar as chaves que estão guardadas. E começar a ir atrás de tudo quanto é porta que eu não abri ainda, entendeu? Não quero problema, meu. Já vi pessoas em live tomar sufoco aqui. Eu sei como é. Ih, mas apesar que não tem jeito não, cara. Pelo que parece, eu vou ter que já chamar ele mesmo. Ai, não tem caminho. Não tem caminho. Eu vim lá de cima, né? Isso. Aqui. Não dá pra mim ir pro outro lado se eu não ativar esse hidrante aí. E não tem como voltar pra delegacia no momento. Eu acho que não tem não, né? Não sei. Eu vou dar um save no jogo aqui. Vou encerrar a nossa gameplay. E na próxima, a gente vê esse negócio. Vou dar um save aqui, que depois de chamar ele já era, cara. Então assim a gente fecha mais um gameplay de Resident Evil 2 de Make aqui desse humilde canal. Obrigado a você que assistiu até aqui. E até a próxima. Valeu!